Quando você tem mentira dentro de você, quando você mente a você mesmo, você não assume os seus erros, que você é gordo porque você não faz ginástica e come merda, porque você é pobre, porque você não acumula e não trabalhou direito, porque você acreditou na ordem do demônio, faz o que você tá com vontade, faz o que você gosta, ama na vida, você vai ser um perdedor, você vai ser um merda, um fracassado, se você quiser ser um vencedor, você tem que fazer o que você é bom, não o que você tá com vontade de fazer, senão você ia ter prostituta e sofista. O chinês, o comunista, nunca cumpriu nenhum acordo, um comunista é um mentiroso pela sua própria natureza, o diabo é o pai da mentira, o diabo é o pai da mentira, quando perguntaram a Jesus quem é você, o que ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, você só vai ao pai através de mim, e quando você tenta explicar algo a alguém e ele não quer aceitar, é porque ele tá cheio de mentira dentro dele, ele falou, você pertence a seu pai, o diabo, e é por isso que você não entende o que eu tô dizendo.